Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui de volta com mais um vídeo do tutorial de como se jogar Ace Combat E desta vez com um tutorial meio dois em um, que eu vou estar aproveitando aqui com Ace Combat Zero Que é o de como que se voa em canyons em Ace Combat e como que se voa em túneis Bem, o negócio que eu queria já começar antes explicando sobre voos em canyons e túneis É que normalmente cada túnel e cada canyon é mais ou menos variado Você vai ter missões com vários objetivos, às vezes E o que você tem que fazer varia de situação em situação No caso aqui eu vou estar meio que ensinando um pouco do básico, no zero Já que temos uma missão que é tanto de túnel e também de canyons O que eu vou estar ensinando vai ser como fazer God Dog Fight em canyons Porque é muito raro às vezes a gente ter esse tipo de situação Mas eu vou mostrar um exemplo do que vocês tem que fazer Normalmente missões de canyons, elas sempre são pensadas em você voar mais ou menos nessa altitude aqui baixa E o jogo te avisa, se você voar em alta atitude você vai tomar um missão na tua fuça e vai explodir A primeira coisa que você tem que pensar quando você estiver jogando é Mantenha calma, se você conhecer mais ou menos já o trajeto, você pode ir acelerando Mas muito de como você voa em túnel, tanto em canyons também É você pensar e usar o seu próprio botão de mexer o flap aqui de trás, o L2 e o R2 E com uma combinação de manobras Por exemplo, aqui na Avalon, aqui a gente tem alguns alvos Você não é obrigado a sair destruindo muitas vezes tudo também Mas você tem que mais prestar atenção no que está na tua frente Do que no teu caça e seu, do que está acontecendo ao teu redor Quando você tiver mais ou menos uma confiança, você pode atacar Por exemplo, eu vou passar aqui um pouco em alta velocidade Porque eu já sei mais ou menos como funciona aqui o lugar E normalmente os lugares sempre são até um pouquinho espaçados para se manobrar Uma manobra, a meio avançada, que vocês tem que tomar cuidado Essa daqui que eu estou fazendo agora Se você não tiver tanto controle assim do seu caça Você pode acabar se esmorrachando E a melhor recomendação que eu digo para você fazer essa manobra aqui em canyons É se você tiver muita confiança ou for numa região igual eu acabei de fazer For bem espaçada Claro que também outra coisa que eu vou comentar é que cada que ele um dia esse combat pode ir mudando Mas o princípio é mais ou menos o mesmo Se você já tiver um conhecimento e bastante confiança, acelera Se não, vai mais ou menos devagar Quando você chega nessas curvas, o que eu sempre recomendo é Freia e você faz essa manobra aqui Puxando tua aeronave com o bico para ir para o outro lado Assim você evita que acabe deitando o desastre e que comece tudo de novo E é basicamente isso daqui que eu tenho para dar mais ou menos de base para as missões de canyons Claro, alvos também que vão aparecer Tem muita missão às vezes que eles não costumam jogar alvos para você destruir assim Tipo, você está no meio do que ele vai abatendo A Avalon é um exemplo que ela faz isso Mas você não é obrigado a sair destruir tudo também Outra dica que eu dou é sempre fique prestando atenção no mapa e sempre vá voando em linha reta Esses canyons normalmente nunca tem algum tipo de saída Para você ter dois, três caminhos que podem te jogar para fora da missão O único que te faz isso é um canyons da missão do Ace Combat 3, a Ghost of the Past Mas aí é só aquele caso Fique de olho no mapa e também ele vai te dar o objetivo para você entender Bem, terminamos aqui nosso tutorial aqui de canyons E vamos explicar agora os de túneis Os de túneis também funcionam mais ou menos na mesma pegada A diferença é que você não tem tanto espaço assim para se manobrar Normalmente os túneis que variam de Ace Combat são túneis que você entra em uma superfície e vai indo para o subterrâneo Ou você entra aqui ou você já começa dentro do túnel Ou no caso aqui da Avalon você vem de cima para baixo Túneis normalmente você não pensa muito em você fazer movimentos verticais assim Você tem que pensar mais em fazer os movimentos de horizontal Você mexer o caça nessa pegada E sempre você focar em usar também aqui o teu flapzinho aqui O botão do L2, R2 no caso Aí vai depender de onde você configurou E aí normalmente as missões de túnel podem variar do tipo Apenas voem pelo túnel e saem pelo outro lado E no meio do caminho destruem um alvo específico Ou por exemplo aqui na Avalon Onde você tem que ir destruindo vários alvos E você tem que fazer várias passagens dentro do túnel Aí normalmente quando você termina Você dá o fora aqui do túnel E aí você volta lá para dentro E continua fazendo todo esse processo Missão com dogfight dentro de túnel Já teve na franquia? Não, nunca chegou a ter No máximo que a gente tinha era perseguição Ou destruir caças que iam aparecendo na tua frente Como aqui por exemplo na Avalon É o melhor exemplo que nós temos Temos também, claro, que eu posso comentar Que existem outros túneis também na franquia Como por exemplo os que você pode ir em linha reta Mais ou menos nessa pegada aqui da Avalon E você normalmente no final Você tem uma saída Que dependendo ou não o jogo vai te forçar a virar Por exemplo, aqui Aqui eu fiz uma manobra até que meio arriscada Eu podia sim, eu sei que eu podia ter batido Mas é pra mostrar mais ou menos de exemplo Agora que terminei aqui de explicar essa parte Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês na prática Na própria missão da Avalon Pra vocês entenderem No caso aqui vamos estar indo na dificuldade normal E na rota mercenário A outra coisa que eu gostaria de comentar também É que normalmente essas missões de Canyon Elas costumam ficar um pouco mais Aparecendo a ser essa pela metade do jogo E essas missões de tudo Eu sempre são mais obrigadas Lá no fim do jogo Claro que existem algumas exceções Como uma batalha de Canyon Lá no início desse Combat 2 E do primeiro jogo também Ou também, às vezes você tem missões Você pode voar em algum túnel Nesse meio do caminho No caso aqui eu vou estar usando Pra vocês entenderem um pouco melhor sobre isso Eu vou estar usando aqui cada S-37 Com a pintura Yellow E usando armamento usar terra E aí E aí E aí E aqui E aí E aí E aí Bem, vamos começar aqui Bem, como vocês podem ver, normalmente os alvos vão te indicando onde que você tem que ir prosseguindo Quando vocês estiverem jogando, se vocês tiverem mais experiência, vocês podem fazer mais somente do que Ah, tem um alvo na minha frente, o que eu faço? Vocês normalmente freiam Lançam um míssel Ou um metralhador aqui, que o metralhador não será mais pressão, porque eu tenho um pouco mais pressão da metralhadora Se vocês quiserem bater aquela galera ali, vocês podem fazer simplesmente isso Então eu volto, tomei um míssel Pra ficar esperto Vocês vão ouvir a volta, met míssel e continuar avançando Como aqui, a partir do quadro, vocês têm esse tipo de arma especial Vocês sempre sentem quando chegam aqui e metem a pompa na galera Vale, já estamos com mil pontos, vamos continuar aqui avançando Passar aqui de novo uma FAEB, pra galera ficar esperta Eu vou gastar mais uma aqui por causa do lado final que eu quero dar uma explicação pra vocês em voltitúnel Como vocês podem estar vendo aqui também, a gente tá chegando no jogo, ele vai te mostrando mais ou menos o caminho Usando os próprios ovos mesmo Errei Ah, falou até tinha também comentando, era um pouco mais difícil também dessas missões de túnel Não é uma missão exatamente que qualquer novato vai passar de primeira vez Eu quando joguei o zero pela primeira vez que eu gravei pequeno Eu lembro que eu penava por uma desgraça pra passar dessa missão Depois eu comecei, vocês estão vendo, eu consigo assistir ela aqui de letra Por que que o truque dela é mais você ter a velocidade e você ter o controle aqui dos seus nemes da aeronave No caso o kit já se perguntando, você vai estar pegando o rank S aqui? Não, eu vou estar só mostrando como funciona Passou antes de tudo, vamos mostrar agora um pouquinho dos voos de túnel na prática com os alvos Normalmente como eu falei, se vocês estiverem jogando um jogo antigo e brissarem fora nesses túneis manobráveis Vocês fazem mais ou menos isso aqui Vocês vão usando bastante o teu neme E no teu neme, tem algumas missões que você realmente, você não vai conseguir pegar tudo de uma tacada só Como é que na Avon Mas caso vocês tenham trazido uma armamenta de terra, vocês se incentivam aqui e... Vamos pegar aqui os últimos E aí, claro, vocês assistem podem acabar perdendo o posto com o controle da aeronave Mas se isso é mais o seu domínio que você tenha com os motões E0 e L2 e R2 Ou depende de onde vocês estiverem jogando aqui com o meu E0 de Flay 2 É esses dois motões Vamos aqui entrar de novo Isso daqui é o que eu comentei Às vezes vocês podem ter combate aéreo sim dentro de túnel Mas normalmente ainda é um cara vindo da tua cara pra você meter dois pistas na fuça dele pra ele ficar esperto E aí, resolveu isso, tá costa Isso o cara pode escapar ou não Dificilmente eu lembro de ter Eu realmente nunca chego até um combate aéreo dentro de túnel nessa pegada De gostei que desviar e tal Normalmente é sempre meu nessa pegada de perseguição E acabamos aqui a missão e vamos dar o fora deste túnel E aí, missão completa Bem, ranquear era mais pra explicar essa situação aqui pra vocês E bem, esse daqui completa o nosso tutorial de túnel Ainda falta, acho que, dois tutoriais ainda pra explicar pra vocês Vão ser até que bem rapidinhos também Não vai ser algo tão complexo Ou não, né? Depende de como eu explicar também E agora eu vou ficando pra aqui Também queria agradecer a galera aí que é apoiante do canal O Tadeu Abreu e o Beowulf E eu vou ficando pra aqui Até o próximo vídeo Fui-se!